Nada se compara, essa beleza é inigualável Quando entraste no casamento, puseste toda a gente a olhar para ti De que, de que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os seus olhos tão verdes que me estão a enamorar De que, de que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os seus olhos tão verdes que me estão a enamorar Já que só abriu a mim não me dá, hoje baby pra ti estou ligando Quero saber como tu estás e se ainda me segues amando Já que só abriu a mim não me dá, hoje baby pra ti estou ligando Quero saber como tu estás e se ainda me segues amando De que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os seus olhos tão verdes que me estão a enamorar De que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os seus olhos tão verdes que me estão a enamorar Quando entraste no casamento Puseste toda a gente a olhar para ti Quando entraste no casamento Puseste toda a gente a olhar para ti A belleza de tu alma sigue intacta Todavia sigue com a mim a cárcel De que, de que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os seus olhos tão verdes que me estão a enamorar Já que se abriu a mim não me dá Hoje, baby, pra ti tô ligando Quero saber como tu estás E se ainda me segues amando Já que se abriu a mim não me dá Hoje, baby, pra ti tô ligando Quero saber como tu estás E se ainda me segues amando De que, 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 de que irá São os olhos tão verdes que me estão a enamorar De que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os olhos tão verdes que me estão a enamorar De que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os olhos tão verdes que me estão a enamorar De que, de que, de que, de que, de que, de que irá São os olhos tão verdes que me estão a enamorar De que, de que, de que, de que de que irá Saúl seus olhos tão pés, que me estão a enamorar De que, de que, de que, de que, de que irá Saúl seus olhos tão pés, que me estão a enamorar